Fala aí galera, aqui quem fala é o Tails Gamer PTBR e hoje estamos de volta no Tails News E hoje temos muitas notícias bem legais que vão animar seu dia Mas galera antes de nada eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo, porque estamos rumo a 3 mil inscritos Então ajuda aí galera, eu peço muito Eu ficarei muito agradecido com isso Mas agora chega de enrolação e bora para as notícias A primeira notícia é que Sonic 2 o filme ganhou um novo pôster exclusivo para o Japão Olha que legal galera Ah mas por que no Japão Tails? Bom, deixa eu explicar Bom galera, quase todos os países do mundo ganhou Sonic 2 o filme em abril e março E só o Japão que ficou em agosto galera Então o Japão fez um pôster para promocionar o filme Eu sei que vocês estão curiosos para ver o pôster né galera Então vamos mostrar aqui Aqui está o pôster galera Vamos dar uma analisada Dá para ver que o Sonic está bem grandão aqui E também dá para ver o Tom, a Mad e o Tails Eu Só que dessa vez o Tails não está com a carinha de bravo Ele está felizaço Aê, os japoneses finalmente conhecem o Tails Êêêê, que legal E dá pra ver, galera, que o Knuckles também tá aqui Bem grandão E embaixo do Knuckles dá pra ver o Eggman de Jim Carrey e o Agente Rocha E bem no meio dá pra ver o Sonic e o Tails no Tornado Com um monte de Badniks atrás E o fundo do pôster, galera, é o Templo da Esmeralda Mestra E aqui embaixo dá pra ver a logo Sonic vs Knuckles Sim, galera, esse é o título japonês do Sonic 2 E esse é o pôster do Sonic 2, o filme, no Japão Que vai ser lançado no dia 19 de agosto Mas bom, galera, vocês acharam esse pôster bonito? Se sim, digita aí nos comentários Agora bora pra segunda notícia A segunda notícia é que o novo curta de Sonic 2, o filme, ganhou uma dublagem E são os mesmos dubladores O Sonic é dublado pelo Manolo Rey O Tails pela Vizadex E o Knuckles pelo Ronaldo Júlio Mas então, galera, eu vou deixar um pouquinho de como tá a dublagem aqui na tela Então fiquem com um pouquinho da dublagem E aí, galera, vocês gostaram dessa dublagem? Se sim, digita aí nos comentários E, ah, galera, esqueci de avisar Se vocês querem ver a dublagem completa Deem uma olhada na comunidade do meu canal Porque lá tá o vídeo completo com a dublagem Então bora pra terceira notícia A terceira notícia É que a luta do Metal Sonic de Sonic Speed Simulator Vai, ganhou uma continuação E dessa vez com o Metal Sonic 3.0 Aliás, até fizeram uma piada com isso Galera, é o Metal Sonic 3.0 O Metal Sonic comum e o Sonic Todo mundo tá falando assim, ó Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você que não é o Douglas Eu que sou o Douglas E essa foto é uma clara referência A foto do Miranha Muito engraçado, galera E também você poderá conseguir a skin do Metal Sonic 3.0 Então, galera, vocês vão jogar essa nova atualização do Sonic Speed Simulator? Se sim, digita aí nos comentários Agora bora pra quarta notícia A quarta notícia é que a nova linha de bonecos de Sonic 2, o filme Já está à venda Eu tava esperando a minha vida inteira por isso Agora é só meu canal começar a monetizar pra eu comprar esses bonecos Mas e aí, galera? Vocês vão comprar esses bonecos? Se sim, digita aí nos comentários, hein Agora vamos para a última notícia A última notícia é que Sonic Origins terá uma atualização Porque os fãs reclamaram de novo Dessa vez eles estavam certos Porque eles não gostaram do Sonic Origins Ele tava muito ruim, com muitos bugs Realmente, eu tava vendo muitos vídeos que estavam falando mal do Sonic Origins Aí a SEGA, como é bonzinha com os fãs, decidiu Que vai ter uma atualização no Sonic Origins Ae, obrigado fãs por reclamarem de novo Mas bom, galera Vocês gostaram que Sonic Origins vai ter uma atualização? Se sim, digita aí nos comentários Mas bom, galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like, se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E tchau